Tchau Genérico MC Genérico MC MC registrado não Mas está aí, eu vou fazer essa homenagem Então MC registrado não Mas fiz esse rap em homenagem ao programa Amém Isso é jornalismo Parque Palma, por favor Aproveitando o empalho Eu também vou lhe falar Vai ter um monte que se foi Isso 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 A sua jornada nunca vai se apagar Música É bonita Música 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 Música